Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de ver Eu não vim da roça, fico vingar Se me vingarão só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver É um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com eleições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Fico vingar Se me vingarão só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver É um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com eleições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Eu tô com eleições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Na corrente meu relógio tem branco e rosê Tudo um doce, uma bala de ver Eu não vim da roça Eu vingar Se me vingarão só pra foder você Desacredito é só pagar pra ver É um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com eleições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Eu vingar Se me vingarão só pra foder você Eu não vim da roça, eu vingarão só pra foder você É um show é só pagar pra ver Uma vez tentaram me enrolar Eu compro noticiado na TV Eu tô com eleições de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais Coleções de máfia Ninguém nunca vai me atrasar Condições especiais Não se compara, não somos iguais